Música Boa noite galera, grande abraço pra você que tá ligadinho na nossa Rede Mais nesta sexta-feira, fim de semana tá aí E aqui no Ataque você fica muito bem informado, começa com a série B do Campeonato Brasileiro No clássico da rodada, o Cruzeiro fez 2x1 no Vasco, foi de virada, roda Felipe Augusto por muito pouco não abriu placar nessa cabeçada Mas poucos minutos depois, nesse bate-rebate, a bola sobrou para Morato Que contou com uma ajudinha de Fábio para fazer Vasco 1x0 E a resposta do Cruzeiro não demorou Sobs desviou de cabeça e a bola sobrou livre para Matheus Barbosa empatar o jogo, 1x1 Com moral depois do gol, o time Celeste seguiu melhor na partida E Matheus Barbosa apareceu outra vez, livre para fuzilar de perna direita e marcar esse golaço Vira-vira da Raposa, 2x1 Na segunda etapa, muita luta e pouco futebol Bruno José criou a melhor chance do Cruzeiro Fábio, meio assustado, espalmou o chute de Juninho Depois disso, o Vasco tentou o empate a qualquer custo Cruzando bola na área, tentou a bafa Até o goleiro Lucão foi para a área, mas os visitantes não conseguiram o gol Foi a primeira vitória do Cruzeiro em casa nesta Série B E levou o time Celeste ao 11º lugar na tabela Confronto direto, uma vitória importantíssima para nós, a primeira em casa Então ela tem um significado especial para nós, o fator casa tem que ser daqui para frente um ponto forte da nossa equipe Deverter um resultado não é fácil E assim, o espírito de luta é fantástico, a entrega, a dedicação Justamente pelo fato de ter sido uma vitória contra o Vasco, isso dá moral para o Cruzeiro, que vinha de resultados ruins Agora o torcedor espera aquela sequência de vitórias para o Cruzeiro chegar mais perto do G4 No domingo, às 8h30 da noite, tem CSA e Cruzeiro no Rei Pelé em Maceió E para falar do Vasco, o Vasco também joga no domingo em casa contra o Brusque Série D do Campeonato Brasileiro Amanhã o Boa Esporte joga fora de casa contra a Patrocinense O Boa Esporte tem uma campanha, digamos, razoável nesse início de competição Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo e empatou o terceiro Agora quer recuperar os pontos perdidos em casa para a Caldense no último fim de semana Justamente em patrocínio Roda! Não é fácil manter uma regularidade, mas nós estamos buscando por ela Estreamos muito bem, fizemos um bom jogo contra o Rio Branco Mas infelizmente tomamos uma virada no final E aqui a gente deixou escapar no último lance do jogo, a vitória Iria coroar uma grande partida que o grupo todo fez Mas a gente está focado totalmente nesse jogo contra a Patrocinense É um adversário difícil, mas nós sabemos da nossa qualidade E vamos fazer um grande jogo e buscar a vitória A missão não é nada fácil, porque a Patrocinense sempre joga bem em seus domínios Mas o Boa Esporte tem que pelo menos pontuar Acredito que esse grupo vai ser definido nos detalhes Times muito equilibrados Então o Boa Esporte, caso traga pelo menos um pontinho de patrocínio Já vai ser bom Se vencer, é claro, é melhor ainda Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma conferida nos outros jogos desse grupo 6 Que tem ainda a Caldense Está aí na tela do ataque para a gente A Caldense joga amanhã, 4 da tarde, no Ronaldão contra o líder do grupo, o Berlândia Para a Caldense uma vitória top de linha, hein? No mesmo horário tem patrocinense e boa Já no domingo, 3 da tarde, o Rio Branco joga no estádio Kleber Andrade contra a Ferroviária E às 4, o Águia Negra recebe o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante Fim de semana está aí e olha essa dica que eu tenho para você Uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil Referência em tecnologia e com coração 100% mineiro Eu estou falando da Suinco Que tem um mix de produtos incríveis em carne suína Para você fazer as suas refeições com versatilidade e muita qualidade E a linha da cozinha premiada Suinco tem as melhores opções de carne para um churrascão top E também para o dia a dia que você pode encontrar, tá bom? Tem picanha suína temperada, sobrepaleta suína temperada E tem linguiça para churrasco que também é sensacional É um mix de produtos muito bacana para o seu dia a dia Que claro, eu recomendo, é nota 10 Ficou com vontade? É fácil de resolver Corra até o supermercado mais perto da sua casa Que você vai encontrar toda a variedade de produtos Suinco E não se esqueça, carne suína só dá Suinco Série A do Campeonato Brasileiro deu ruim para o Galo O Atlético até chegou a empatar o jogo Perdia por 1 a 0, empatou contra o Ceará Mas no último minuto o Galo perdeu Roda! O Ceará aproveitou a saída de bola errada de Everson E abriu o placar com Lima logo aos 3 minutos de jogo O Atlético empatou no segundo tempo na cabeçada de Gabriel Mas já nos acréscimos, o outro Gabriel, agora do Ceará Fez o segundo dos donos da casa Em mais uma falha do goleiro atleticano Final, Ceará 2, Atlético 1 Vai alegar que não vai jogar porque tem 8, 7 com Covid Os 5, 6 convocados, não tem o que fazer Tem que jogar e é bom que aproveita os meninos É uma pena não ter ganho o jogo hoje Porque principalmente no segundo tempo jogou uma grande partida E poderia e deveria ter vencido pelo que jogou Vamos dar uma olhadinha nos outros gols da rodada Confere comigo Em Belo Horizonte, América Mineiro e Juventude empataram com gols de pênalti O time gaúcho saiu na frente Paulinho Boia foi derrubado e Matheus Peixoto abriu o placar No fim do jogo, pênalti em Ribamar Juninho Valoura cobrou e deixou tudo igual América 1, Juventude também 1 A Chapecoense recebeu o Internacional Os visitantes saíram na frente com Caio Vidal Que bateu sem chances para o goleiro Ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto fez o segundo do Inter A Chape diminuiu na segunda etapa Ravanelli cobrou falta na cabeça de Derlan Final, Chapecoense 1, Inter 2 Em Itaquera, o Corinthians venceu o esporte Gustavo Mosquito cruzou e Maidana marcou contra No segundo tempo, depois do escanteio, Gil tocou de cabeça e Jô mandou para o gol O esporte diminuiu no final com treles de cabeça Foi a primeira vitória do Corinthians em casa nesse Brasileirão Em Porto Alegre, Diego Souza abriu o placar para o Grêmio contra o Santos Que empatou com esse chute de Marcos Guilherme O Grêmio voltou à frente ainda no primeiro tempo Diego Souza tocou para Matheus Henrique fazer o segundo dos gaúchos Mas no segundo tempo, Marinho chutou de fora da área e marcou um golaço Grêmio ainda na Lanterna 2, Santos também 2 E em Salvador, o Bahia recebeu o Atlético Paranaense O time da casa fez 1x0 com Patrick Luca O empate dos visitantes veio com esse chute cruzado de Terans Mas no segundo tempo, o Bahia voltou a marcar com Rossi E quebrou a invencibilidade do Atlético Nesse fim de semana tem mais jogo Amanhã a bola não rola pelo Brasileirão Mas tem jogos no domingo e na segunda-feira Vamos dar uma olhadinha Domingo, 11 da manhã, o Flamengo vai até Caxias do Sul e enfrenta o Juventude Às 4 da tarde, tem Fluminense e Corinthians Às 8 da noite, o Palmeiras joga em casa contra o Bahia Bahia que também vem bem na competição No mesmo horário, tem Grêmio e Fortaleza E Atlético Paranaense e Chapecoense Às 8h30, o Santos joga na Vila Belmiro contra o Atlético O Atlético vai tentar recuperação de novo fora de casa O América Mineiro tem jogo difícil Pega o Inter no Independência E o Ceará joga no Castelão contra o São Paulo O Sport, fechando esses jogos das 8h30 Joga em casa contra o Cuiabá E na segunda-feira, o Atlético Goianiense recebe o Bragantino Que até o momento é o líder do Campeonato Brasileiro Gente, ótimo fim de semana, tudo de bom Se Deus quiser, na próxima segunda, eu venho com a cobertura completa da rodada Aquele abraço, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!